Eu comecei a assistir também a série Arise, que é o Ghost in the Shell. Ele é uma outra... não é uma outra franquia, né? Eles são... é um outro mangá da franquia Ghost in the Shell e ele conta a história da Major quando ela começa a criar o grupo que ela tem no filme Ghost in the Shell, que é o mais famoso, que foi adaptado pra filme, filme hollywoodiano, né? Tudo mais. E a Arise, a primeira vez que eu tentei assistir, ela tá na Max, essa série, tá? Eu achei meio estranho porque ela tem uma atualização de visual do personagem muito grande. E você... né? O Ghost in the Shell, ele foi feito ali nos anos 80, ele tem uma característica muito grande do desenho japonês, principalmente aquele desenho de ficção científica, estilo Akira. Nem tanto. Acho que Akira ainda é simples demais. O Ghost in the Shell, ele tem uma robustez, assim, no desenho, no corpo. É... meio bebop, sabe? Então... meio sexualizado, mas é muito bom. E aí, o Ghost in the Shell Arise, ele tem um pouco disso, mas bem menos. E também o desenho, ele já... os desenhos, né? Ele já não é só feito à mão. Ele já tem muito do 3D ali, então a gente consegue ver uma atualização muito grande do que foi feito nos anos 80 e o que foi feito ali em 2015. O legal do anime, não só do anime, né? Tanto do anime que foi lançado, quanto do filme e desses ovos novos e do filme Ghost in the Shell, The New Movie, é que ele segue a mesma premissa do mangá. Que o mangá Ghost in the Shell, o autor original, eles são em 3 volumes, né? O Ghost in the Shell 1, 1,5 e o 2. O 1, ele é a história da Major, só que assim, são... 5... eu acho que são 5 ou 6 histórias dentro do mangá. E são histórias independentes, com a mesma personagem e em missões diferentes. E todas elas são missões focadas em tecnologia, ali, muito em alta na época, o cybernético, o vírus de computadores e avanços protótipos de corpo, né? Que é o que esses personagens são. Então, esse Arise, ele segue mais ou menos isso. Ele conta uma história, assim, em cada episódio, que são histórias diferentes, mas tem uma premissa linear ali dentro do universo, onde é essa história que vai encavalar no último filme. Que você vê que os acontecimentos vão levando pra o que... pra uma história final, né? Onde conclui o Arise, que aí leva pros acontecimentos, não do filme Ghost in the Shell, mas sim pro futuro da personagem. O que que ela é dentro da corporação, dentro... Em Arise, em Ghost in the Shell, né? Quase tudo é privatizado. E essa daí é uma história que vai sendo contada ali. E aí que a gente descobre muito nos termos políticos, né? De o que é a corrupção dentro daquele universo. E aí tudo que desencadeia na corrupção. E o que o personagem que vai levar ali a história, junto com o mestre dos bonecos. The Puppet Master, né? Que é muito o que que ele vai fazer ali no universo pro último filme. Eu achei que essa saga, ela tem história aí pra contar muita coisa. Inclusive, eu até coloquei pra assistir o anime do Ghost in the Shell, que aí já são cinquenta e poucos episódios, mas daí vai ficar lá pra frente, porque ele não tem disponível pra achar tão fácil assim. Então, vou dar um tempo de Ghost in the Shell. Fiquei meio saturado.